É só abrir e virar um negocinho Do que cê tá falando? O leão está comendo banana com mel Bananinha com mel Bananinha com mel é tão fofo Cê sabe que cê é a pessoa mais fofa da internet né? Não existe outro Não existe outro fofinho assim E cê é a pessoa com mais mau gosto Porque me acha fofo Sabe aquele negócio quando cê acorda É uma música vem a sua mente Aí essa música é do que de abelha E ela fala assim Você me tem fácil demais Mas não parece capaz De cuidar do que possui Essa música não é do que de abelha É do que de abelha É do que de abelha Não é do que de abelha Não é do que de abelha Na década de 80 a gente cantava umas coisas Se bem que hoje tem funk né O que que eu to falando né? Deixa quieto Não vou falar nada não né? Tira sua bermuda É do que de abelha É do que de abelha Você me diz o que fazer Mas não procura entender Que eu faço só pra te agradar Agora Você me tem fácil demais E não parece capaz de cuidar do que possui É muita dependência amorosa A pessoa ta contando Imagina você ta namorando uma pessoa Ai essa pessoa manda a outra pessoa No que vestir, no que dizer No que pensar pra onde ir E essa pessoa continua com essa pessoa Isso é um relacionamento abusivo Essa música é muito opressiva Se você for analisar qualquer música Nenhuma letra faz sentido Diga uma Atirei o pau no gato Mas o gato não morreu A dona chica se admirou do berro que o gato deu Perfeito, tipo assim, se atirou o pau no gato O gato não morreu, o gato tem 7 vidas Todo mundo sabe disso Não, não, não sério Alguém Cara que grito que esse gato deu Não faz sentido essa música Lógico que faz Alguém jogou o pau no gato com a expectativa do gato morrer Eu joguei o pau no gato Mas não matou, que droga Ai ele gritou e a velha ficou doida Essa música não podia ser cantada para as crianças Olha o exemplo que ela ta dando É, já tem uma discussão profunda inclusive Acho que tem até sites filosóficos discutindo isso Não pode ensinar É assim, tem que ser Atirei ração para gato E o gato comeu Ou não comeu E o gato não comeu Pra caber no verso É Dona Chica admirou-se Com a negativa que o gato deu Consertamos a música Brasil Consertamos a música Atirei ração pro gato Mas o gato Não comeu Não comeu Dona Chica Admirou-se Com a negação Com a negação Que o gato deu Miau É um miau negativo Você tem que pegar aquela expressão Você tem que ser sensível Pra entender a expressão do gato Perfeito Perfeito É politicamente correto Pode ir Não ofende ninguém Ciranda cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta Volta e meia Vamos dar O anel que tu me deste Era vidro e se quebrou Você não faz o anel de vidro Pra criança A criança vai brincar com o anel de vidro Vai se cortar depois de ouvir essa música Não é politicamente correta Não garante a segurança das crianças Temos que mudar a letra O anel que tu me deste Era de um tamanho grande o suficiente Pra não ser engolido por crianças Com menos de 3 anos Era de um material não tóxico E aprovado pelo Inmetro Pronto aí Salvei a música Salvei a música Pronto Pode cantar pras crianças agora Sem medo de ninguém se cortar com um capo de vidro Não não tem um trabalho Tem um trabalho gigantesco a nossa frente aí Muito obrigado Começamos agora O nosso esforço Pra tornar o mundo politicamente correto Corrigindo até as músicas De roda Das criancinhas Das crianças Pobres indefesas Exatamente Pobres não Tem alguma coisa errada no Pega Cotia Desfavorecidas economicamente Eu acho que Dona Chica ainda é muito ofensivo Por que? Dona é como se você estivesse se referindo a uma idade mais avançada Tem muita gente que gosta disso É verdade Então de Dona a gente chama ela de Vamos chamar Chica? Chica 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 Uma coisa assim próxima Próxima Chica Interativa Ninguém se ofende mais A gente vai tirar tudo que é ofensivo do mundo Chica de virou um CC Exatamente Gente ai Chica também não é bom Porque ai parece que é mulher Parece que a gente não ta abrangindo todas as pessoas Sabe? A gente ta discriminando Tem que pegar tipo Um gênero neutro de nome Darcy Darcy Pode ser homem pode ser mulher Darcy tem homem tem mulher O Darcy Chega Nilce chega chega Nilce